Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, meu querido! Eu retorno mais uma vez para o nosso encontro. Quero meditar com você no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 38 e 39, que diz assim, Porquando, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Querido, nesta passagem do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, Ele nos mostra como será o seu retorno, e ao nos indicar alguns sinais que antecederiam sua vinda, o mestre cita Noé. Sabe, querido, Deus havia olhado para a terra e visto o quanto o coração do homem havia se corrompido, mas mesmo em meio a toda aquela gente perversa, o Todo-Poderoso achou o homem temente e agradou-se dele. Lhe foi feito o anúncio do dilúvio, lhe foi passadas todas as instruções para a construção da arca, bem como todo o proceder para com sua família e os animais que nela adentraria, mas algo Deus não contou para Noé. Nem o dia, nem mês, ano ou hora que o dilúvio aconteceria. Apenas disse para se preparar para aquilo que iria acontecer. E aconteceu. A vida transcorreu normalmente durante todo o tempo em que Noé construía a arca e alertava o povo para o que estaria por vir. A Bíblia diz que uns casavam, outros faziam as suas maldades, comiam, bebiam, enfim. Tudo parecia que não se passava de uma loucura de Noé. Afinal, construir uma grandiosa arca no meio do deserto só poderia ser coisa de louco. Mas não foi quando menos esperavam, meu querido. Águas torrenciais começaram a descer dos céus e inundou toda a terra. Aqueles que não ouviram Noé com certeza clamaram em alta voz, pedindo para que a porta da arca fosse aberta. Mas já era tarde demais. E hoje nós que pregamos o evangelho genuíno da salvação somos os Noés da nossa época. Estamos anunciando a vinda do Senhor Jesus e muitos estão zombando. Com isso, não estão percebendo todos os sinais descritos por Jesus e serão pegos de surpresa. Sabe, querido, a arca do nosso tempo não é de madeira, não tem betume. A arca do nosso tempo é o reino de Deus que se aproxima. E se faz necessário acendermos nossa lamparina da fé, mantendo-nos firmemente no propósito da salvação, para que quando a porta se fechar, estejamos nós do lado de dentro e não de fora, como aquelas cinco virgens imprudentes de Mateus 25, que não se prepararam com azeite para a chegada do noivo. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, Querido, muitos aparecerão com falsas visões ou falsas profecias dizendo que Deus revelou-lhes o dia da volta do Senhor Jesus. Isso é blasfêmia, uma grande invenção humana, pois o próprio Senhor Jesus não sabe nem o dia e nem a hora em que o Pai o enviará para o grande dia. Mas eu posso te afirmar biblicamente que está muito próximo esse dia simplesmente porque todos os sinais estão escancarados para todos verem que estão se cumprindo. Mas infelizmente, como no tempo de Noé, muitos estão distraídos e achando que tudo não passa de uma história sensacionalista de pregador. Vigiai e orai, pois o noivo brevemente voltará para buscar um povo separado, sem manchas. E eu espero do fundo do coração que você seja um dos que vai habitar nas muitas moradas celestiais que Ele nos preparou junto ao Pai. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, querido, fiel e bondoso, todos os sinais estão se cumprindo, Pai. Vivemos tempos de esfriamento da fé, vivemos tempo de esfriamento do amor, vivemos tempos de doenças incuráveis, guerras, rumores de guerras, muitos sinais já se cumpriram, Pai. Abra a mente e a visão daqueles que não creem ainda suficientemente para seguir no Teu caminho. Nos dê condições, Pai, de levar o Teu Evangelho a esses corações. Serque-nos, Pai, com os Teus anjos, a Tua armadura celestial, para que possamos resistir o dia mau. Assim nós oramos em um nome poderoso do Senhor Jesus. Querido, eu encerro por aqui. Querendo o nosso bom Deus, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.